Sei muito bem dessa mina, ói, pensa a noite a conhece Sei muito bem dessa mina, ói, pensa a noite a conhece Ela pode, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespó Eu sende minha�, eu sende minha�, eu sende minha는데